Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o vídeo de hoje é um desafio. O nome do desafio é para estar mostrando as suculentas em formato de árvore. Quem me convidou foi a Luciana Soares. Quem criou esse desafio foi a Thelma, do canal Varanda das Suculentas. Pessoal, desde já, já peço a vocês para estar fazendo uma visitinha lá para a Luciana Soares, que é uma querida. E ela está com ótimos conteúdos lá, pessoal, ótimas dicas lá para vocês. E faço uma visitinha também para a Thelma, a Varanda das Suculentas, que foi quem criou esse desafio. E hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas suculentas em formato de árvore. Olha, esse sedum aqui, ele cresce em formato de árvore, é uma gracinha, eu esqueci o nome dele. Essa calanque aqui também, gente, ó, essa calanque variegata, ela também cresce, ó, em formato de árvore. Está muito lindinha. Tinha uma outra aqui, ó, aonde está aqui, ó, está vendo aqui? Esse pedacinho cortado aí, ó, eu tirei ela. Tem uns cinco dias, está ali enraizando, porque estava saindo muito brotinho aqui, ó, muita mudinha. E estava, não estava passando sol, estava atrapalhando elas de tomar o sol. E também estava sufocando essas mudinhas. Eu peguei e tirei e está uma gracinha, gente. Essa muda aqui está muito linda, muito saudável, graças a Deus. Então, essa daqui é uma das que vira uma árvore. Tenho aqui também a calanque, a calanchoe colher de cobre. Ela cresce em formato de uma árvore, ó, a minha está bem grande. Olha só que lindeza, está bem grandona. Tem a colher de prata também, ó. Essa daqui minha está pequenininha ainda. Quando essa colher de cobre veio para cá, pessoal, ela estava do tamanhinho daquela mudinha ali, ó. Dessa de cobre. Estava bem pequenininha. E olha só o tamanho que ela está. Ela vai crescer também, vai ficar bem grandinha, igual essa de cobre. Não vejo a hora. Essa aqui também, pessoal, a sexo angulares. Ela também cresce em formato de árvore. Olha só, gente. Eu não sei isso aqui, se é lagarta ou se é lesma. Não sei. Tem várias plantas minhas que estão assim. E essa daqui também é uma delas. Tem essa daqui também, ó. Que ela é parente da mãe de mil. Que ela cresce em formato de árvore também. Tem a minha equeveria vitor. Que ela não está tanto com formato de árvore. Mas ela vira uma arvoretinha assim, ó. É porque essa daqui eu podei. Mas a equeveria vitor também. Ela vira uma arvore. Tem a patinha de urso aqui, ó. Também. Que ela cresce, pessoal, em formato de árvore. Tem a minha pulvinata. A minha equeveria pulvinata. Não está tão bonita assim. Mas ela também cresce em formato de árvore. Tem essas lindezas aqui também, ó. Que também cresce. Essas calanque aqui, elas também crescem em formato de árvore. Tem que tirar aqui. Eu não consegui tirar ainda. Eu vou tirar. Porque essa... Esse dinheiro em penca. Ele alasta assim. Ele toma conta do vaso. Ou eu tiro elas duas daqui. Ou eu tiro o dinheiro em penca. Um das duas eu vou ter que fazer. Também, pessoal, tem aqui a minha Jade. Que muita gente já conhece ela. Ela também cresce em formato de árvore. E a minha está bem grandinha. Bem grandona, ó. Essa lindeza é meu xodó. Tem aqui também a orelha de Shrek. Mas a orelha de Shrek aqui, ela não se desenvolve de jeito nenhum, gente. Eu tive uma, perdi. Estou com essa daqui já há algum tempo. Mas não se desenvolve. Tem essa outra crássula aqui também, ó. Que ela cresce em formato de árvore. Muito lindinha. Tem as... Que não é suculenta. Eu não sei se é suculenta também. As rosas do deserto. Que são lindíssimas. Eu acho elas lindas. Também tem o formatinho de árvore. Tem aqui essa crássula. Eu esqueci o nome dela agora. Na hora a gente sempre esquece. Mas ela também, ó. Cresce. Em formato de árvore. É muito linda. Está muito lindinha. Eu tenho outra dela ali também. Tenho esse cenésio aqui, pessoal, também, ó. Que ele cresce em formato de árvore. Quando eu comprei ele, ele era bem pequenininho. Menor do que essa mudinha que está aqui, ó. Achei que nem ia vingar. Aí coloquei ele aqui, ó. Ele já soltou aquela outra mudinha ali, ó. Que está uma gracinha. E eu acho esse cenésio muito bonito. Tem esse outro cenésio aqui, pessoal, também, ó. Essas lindezas aqui, ó. Ele cresce também em formato de árvore. Está bem bonitinho, ó. Uma graça. Esse outro também aqui, ó. Que, inclusive, ele está com coxonilha aqui, ó. Ele sempre tem coxonilha. Principalmente nessa época do ano chuvoso. Ó. Ele está com coxonilha. Mas ele também é uma gracinha. Cresce em formato de árvore. Tem aqui também os meus aionios. Que eles crescem em formato de árvore. Eles não estão tão bonitos. Porque os aionios, eles não gostam de muito calor. No verão, eles ficam assim, ó. Meio esse daqui mesmo. Está cheio de pintinha preta. Não sei se é aquele olho preto. Porque está dando nas minhas... Algumas suculentas minhas aqui também. Tem esse daqui lindão, ó. Que eu vou ter que estar replantando ele. Tirando ele daqui. Os aionios, pessoal, eles crescem. Todos eles, eles crescem em formato de árvore. Todos os meus aqui, eles crescem assim. Não peguei nenhuma espécie diferente ainda de aionio que não formasse árvore. Porque todos aqui, ó. Esse daqui está meio caidinho. Mas eles, eles crescem em formato de árvore. O meu kiwi está lindo. Eu vou ter que estar replantando também. Essa jardineira está muito encharcada. E tem uns caindo para cá. Eu não sei o que está acontecendo. Ó, esse aqui está até mole. Eu vou ter que estar tirando. Mas, fora isso, ele está lindo, lindo. Esse daqui também, ó. Olha que lindeza que ele está. Muito bonito. Em compensação, esse outro aqui, ó. Que é da mesma espécie desse. Olha como que está. Está bem feio mesmo. Vou tentar recuperar ele. Porque ele está com umas manchas assim, ó. Bem feia mesmo. Esse daqui também, ó. Ele cresce em formatinho de árvore. Está muito lindinho. Está ficando, né? Porque ele estava bem feio. Quando eu cheguei aqui, ele estava com umas manchas assim. Essas aqui, ó. Está vendo? Bem feia. E no miolinho dele está bem saudável. Está bem bonito. Então, pessoal. Eu acho que só era essas que eu tenho. Ah, tem também as marmoratas. Que crescem, ó. Em formato de árvore. É uma gracinha. Eu acho elas lindas. É uma das minhas calanques também preferidas. Então, pessoal. Por hoje é só. E a limpeza, pessoal. E os replantes continuam. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. Todos os dias é uma surpresa. Ah, e falando em surpresa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O que é que eu achei aqui hoje. Esses três vasos aqui, ó. Com formigueiro. Não sei se vai... Ó. Vocês estão vendo? Os formiguinhos. É só mexer. Esse daqui também, ó. Esse daqui também. Está cheio de formiga. Não sei se dá para vocês verem esse. Esse daqui também, ó. Eu vou estar vendo aqui o que é que eu faço. Olha esse. Como que está. Está cheio de formiga, gente. Então, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.